Oi gente, mais um super vídeo do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje, hoje, quem manda na mesa, a energia da mesa, é da Dona Maria Padilha. Então, hoje a Padilha revela pra você o que? A energia, vamos ver tudinho que a Dona Maria Padilha quer trazer pra vocês, tá bom? O nosso tema de hoje é, ele ou ela quer te dizer que? Vamos descobrir o que essa pessoa quer te dizer. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Então, traz pra cá a sua energia, é muito importante que você mentalize a pessoa. E vamos ver o que ele ou ela quer te dizer no dia de hoje, tá pessoal? Então, você só tem que mentalizar. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, tá? E é dada no mesmo dia de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Várias pessoas aí já tiveram o prazer de fazer os trabalhos com a gente e gostaram bastante. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Meu site, siganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, tá? Lá você encontra as dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Dá um pulinho lá e vai valer muito a pena. Todas as redes sociais, é só você escrever siganoigor, você vai achar um vídeo nosso, eu te garanto. Opção número 1, o cristal amarelo. Opção número 2, o cristal rosa. Opção número 3, o cristal da cor azul. Vou dar sequência pra não ficar o vídeo muito extenso. Dê uma pausa no vídeo caso você não tenha conseguido, tá? Fazer a sua escolha. Primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Já foi casado, casada ou morou junto. Ou já foi noivo ou noiva, né? Bom, ele ou ela quer te dizer o quê hoje? Quatro de ouros, tá? Pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Essa pessoa hoje quer te dizer que gosta de você, que tem apego a você e que não te esquece de jeito nenhum. Seja lá o que possa ter acontecido entre vocês, essa pessoa não te esquece. Isso é um fato, tá? E essa pessoa entende que vocês não estão juntos por falta de maturidade dele ou dela em relação a você. É uma pessoa que entende que é necessário amadurecer para poder se reaproximar de você. Então, por que que essa pessoa não voltou ainda pra sua vida? Porque simplesmente não amadureceu. Essa pessoa sabe o que quer, sabe o que deseja, porém, ainda está em fase de amadurecimento. Não sabe, tá? Não sabe e não consegue ficar longe de você, te esquecer. Não sabe como te esquecer. Por isso, vive uma energia de apego, tá? Cinco de copas fala que essa pessoa aqui pode ter te traído, pode ter feito alguma coisa que mexeu muito com o seu psicológico. Por isso, esse ser humano se arrepende muito, muito, muito. E hoje, se ele ou ela pudesse te dizer uma coisa, iria te dizer perdão, desculpa. É o que esse ser humano tem pra te dizer. Essa pessoa, depois da separação de vocês, não ficou nada bem, tudo desandou, tá? Ah, Igor, mas ele posta foto, ela posta foto, mas bem... Gente, postar foto, demonstrar que tá bem, qualquer um pode fazer. No fundo, no fundo, essa pessoa não superou isso, não está bem. E também tá sendo cobrado pela espiritualidade, tá? Essa pessoa está em total insatisfação. E tem um sentimento de culpa que, querendo ou não, está lá dentro da mente dele, tá? Dentro do coração. O nove de espadas fala que essa pessoa aqui hoje continua com muito medo de não ter mais você na vida dele ou na vida dela, de não ter a sua amizade, ou de não ter o relacionamento com você ainda. Desejo essa pessoa tem, apego essa pessoa tem, porém, essa pessoa não sabe como chegar até você. Então, por isso que essa pessoa não se mexe. O três de espadas fala que esse ser humano hoje, se pudesse, te pediria desculpa e falaria pra você que gostaria de ter uma conversa séria para que vocês possam se acertar. Por quê? Esse ser humano tem a vontade de pedir desculpa e assumir algum tipo de erro. E de vontade de falar que tem uma paixão forte por você e te fazer até um convite para que vocês possam sair. Essa pessoa hoje tem como principal objetivo tirar o conflito que possa ter existido entre vocês. Acabar com o afastamento, com o conflito, com algum tipo de confusão que veio afetar o relacionamento de vocês. É uma pessoa que quando pensa em você, pensa de uma forma boa, pensa com carinho, pensa assim ainda ter algum tipo de relacionamento com você, porque tem muito desejo sexual, tem muita paixão e acredita que ainda possa existir algum dia uma reaproximação para que vocês possam sim conversar e daí tentar a possibilidade de ter alguma coisa. Essa pessoa vibra essa energia pra você que já teve um relacionamento sério com ele ou com ela. E hoje, se essa pessoa pudesse te dizer alguma coisa, iria te dizer isso. Essa pessoa quer falar isso com você, quer conversar com você. Pra ver se busca uma estabilidade, vai assumir que agiu sem pensar, que foi imaturo ou imatura, querendo algum tipo de começo criativo, um começo real, de uma forma melhor. Porque, de novo eu falo, esse ser humano tem muito apego. E quando se afastou de você, se afastou pela mente. Quando errou, errou pela mente. Não foi por falta de amor por você, mas errou. E aqui fala que esse ser humano aqui vai aguardar o melhor momento, tá? Para poder se aproximar. Essa pessoa aqui não consegue esquecer você e vai querer novos rumos na vida dele ou na vida dela e vai tentar essa conversa com você. Agora eu vou falar pra você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece uma pessoa. O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Pontinho, pontinho, pontinho. O que essa pessoa quer te dizer? Pra você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece, mas nunca teve nada sério, hoje essa pessoa gostaria de te dizer que no momento que vocês estavam pra dar sequência a um relacionamento ou pra se conhecer ainda melhor, houve algum tipo de confusão na vida dessa pessoa aonde essa pessoa naquele momento ficou estagnada ou estagnada. Não tinha forças pra fazer nada. Agora esse ser humano acredita que o momento é o melhor momento para que ele ou ela possa investir em você. Tentar. Por quê? Porque essa pessoa não esquece de você. Essa pessoa entende que você, querendo ou não, de alguma forma já marcou ele ou ela. E essa pessoa tem a pretensão de agir. Esse ser humano está vibrando uma energia pra poder agir com você. E aqui eu falo que essa pessoa aqui vibra uma boa energia. O cinco de copas fala que essa pessoa aqui pode ter acabado de se separar de alguém ou vai se separar de alguém. e não quer se arrepender de não tentar nada com você. Então essa pessoa hoje, se pudesse dizer alguma coisa, iria te falar que quer arriscar ter algum tipo de relacionamento com você. Falo pra você, o nove de espadas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje é... Tem um arrependimento de já não ter investido em você. E tem um arrependimento de não dar tempo de você não querer mais. Isso abala um pouco a mente dessa pessoa. O três de espadas fala que essa pessoa hoje está com mais clareza, sabe o que quer e vem atrás de você pra te fazer um convite. E hoje, se pudesse dizer alguma coisa, iria te convidar pra sair e falar dos desejos e do querer que ele ou ela tem por você. Vem uma estabilidade pra vocês, essa pessoa vai trazer essa estabilidade. Vai se comunicar com você com o desejo único de aproveitar o momento, tá? E essa pessoa vai se movimentar com rapidez. Gostaram, gente? Que legal, hein? Pra você que está morando com essa pessoa casado ou casada, tá? Ou noivo ou noiva, ou namorando sério. Hoje, essa pessoa quer te dizer que não te esquece de jeito nenhum, que é muito apegado a você, que você é tudo pra ele ou pra ela. E essa pessoa, eu gostaria de te dizer também que está arrependido ou arrependida de ter te desapontado de alguma forma, porém, vai tentar dar o seu melhor, vai se afastar de amigos, pra poder te agradar. O 3 de espalhas fala que essa pessoa hoje vibra uma energia muito boa, de clareza, de verdade. Vai te convidar pra fazer coisas diferentes. O matrimônio de vocês, o relacionamento, tende a melhorar ainda mais, ficar mais quente. Veja estabilidade pro casal. E aqui ninguém consegue destruir esse relacionamento, tá? Vêm movimentações boas aí. E aqui eu falo que as dificuldades vão se afastar do relacionamento de vocês. Eu sou o Cigano Igor. Energia da mesa, Dona Maria Padilha. Gostou da Dona Maria Padilha falando pra você? Então coloque três vezes o número sete. A palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. E esteja feliz. Deus acima de todas. Dona Maria Padilha aqui, cuidando da gente também. Bom, eu vou revelar as seis iniciais, tá? Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, mesmo que não combine, não quer dizer que não seja pra você. Você pode ver também qualquer outra opção. Primeira letra é do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. A letra G. Segunda letra, a letra J. Terceira letra, temos a letra V. Quarta letra, temos a letra K. Do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, temos a letra D. E a sexta e última letra de hoje, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. A letra Z. É do nome e sobrenome do apelido. Eu sou o Cigano Igor. Só te peço que compartilhe esse vídeo e que se inscreva no canal para que você ajude o nosso crescimento. É muito importante, é uma troca de energia e é de graça, né? Não custa nada. Quero lembrar vocês das promoções do meu canal, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. Nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, tá? É que você pode ganhar também uma consulta através da rifa, tá? Vou fazer uma rifa aonde é um meio de ajudar vocês. Só para inscritos também, tá? A rifa vai custar apenas cinco reais, tá bom? Fica ligado nos vídeos que eu vou revelar aí. Final do mês vai ter sempre... Você vai ter a possibilidade de concorrer a cinco rifas. A cinco oportunidades de ganhar uma consulta, tá? Não, peraí. São cinco consultas e você vai participar e pode ganhar uma das cinco consultas. Agora foi certo, hein? Cristal da cor rosa para você, tá? A energia da Dona Maria Padilha e coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Essa poderosa entidade, essa entidade de luz. Maria Padilha muda a vida de qualquer pessoa. Basta ter fé, ok? O nosso tema é o que ele ou ela gostaria de te dizer hoje. Pontinho, pontinho, pontinho. Vamos descobrir? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto ou já foi namorada, noiva, algo sério. Começamos com cinco de paus. Cinco de paus. Fala que essa pessoa gostaria de te dizer hoje que tudo deu errado, que ele ou ela está levando a vida de forma errada, entendeu? Se arrepende das brigas, se arrepende de ter escutado os familiares ou amigos e se arrepende de ter saído de perto de você. e hoje chora pelo leite derramado com a separação de vocês. Está arrependido ou arrependida. Três de espadas fala para a gente claramente que essa pessoa hoje, hoje, o que ela gostaria de te dizer é deixa eu voltar para a sua vida, deixa eu fazer parte da sua história. essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que até a depressão já teve pensando em você, tá? Não está nada bem, tenta equilibrar as coisas, tá? Mas a tristeza é muito grande porque essa pessoa pensa demais em você e pensa no rompimento. Ah, Igor, tem dez anos, quinze anos, não importa o tempo. Hoje, a energia dessa pessoa é essa. A energia de vontade de falar com você e relatar tudo aquilo que você merece ouvir dele ou dela há muito tempo. Para muitos, essa pessoa hoje gostaria de te dizer que gostaria de ter um recomeço com você, gostaria de se dedicar a você e faz planos, tá? Para vir até você para te falar isso. Essa pessoa vem até você, tá? O Dois de Pau fala que esse ser humano aqui hoje é uma pessoa que tem muita paixão por você, mas sabe que feriu o seu coração e sabe que pode fazer você superar o que aconteceu. Por quê? Essa pessoa sabe que errou, vai assumir a responsabilidade do erro, vai se comunicar com você, vai falar algum tipo de verdade que você não sabe, tá? E veja o quê? Essa pessoa vai revelar alguém que fez a fofoca no relacionamento de vocês alguém que atrapalhou e essa pessoa vai te procurar, não vai fazer cobrança, tá? E essa pessoa tem muitas coisas para te dizer. Então, o que acontece? O que ele ou ela gostaria de te dizer? Verdades. Revelar coisas para você que você não sabe que afastou vocês e já planeja vir até você. Salve, Dona Maria Padilha. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas never, nunca teve nada que serve para essa pessoa. O cinco de paus é muito claro quando eu falo que essa pessoa aqui vai lutar por você. Eu vejo um amigo ou uma amiga ou familiares ajudando vocês, tá? A se reaproximar. Alguém falando com você que essa pessoa está separado ou separada e essa pessoa vindo até você com o desejo de investir em você. É uma pessoa que hoje está com mais clareza, passou a indecisão, sabe o que quer e o que deseja e veja essa pessoa querendo algum tipo de relacionamento com você, tá? Essa pessoa vem demonstrando aí vontade de estar ao seu lado. Aqui, esse ser humano acredita que está no caminho certo para alcançar o objetivo com você. Pedindo ajuda a um amigo ou a um familiar seu, tá? Amigos ou amigas, né? Ou familiares. Vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejo, vai te fazer convites aí, vai agir com cautela, né? Para conseguir o que deseja. É uma pessoa boa, é uma pessoa que vai se esforçar, tá? Para ter uma boa comunicação com você. E é uma pessoa um pouco ciumenta, tem um pouquinho de ciúme de você sim, ciumenta ou ciumento, mas já planeja também mudar isso para poder chegar até você de uma forma boa, de uma forma zen. E para você que está morando com uma pessoa, é casado, é noivo, é noiva, Se é um relacionamento, realmente esse ser humano hoje, se eu pudesse dizer alguma coisa, te diria que sabe que está errando, sabe que está levando o relacionamento de forma errada, sabe que precisa melhorar, entendeu? Sabe que não está te agradando e por isso esse ser humano carrega um arrependimento forte, uma vontade de corrigir, tá? O relacionamento de vocês antes que você peça separação ou antes que você faça alguma coisa que ela não vai gostar. Então, por isso, essa pessoa está com mais clareza que vai evitar conflitos, vai evitar brigas porque não quer te perder. Vem aí um amadurecimento, uma estabilidade no relacionamento de vocês, aonde essa pessoa vai mostrar mais foco, vai demonstrar mais paixão, vai cortar amigos e amigas do relacionamento de vocês, vai parar de dar ouvido aos outros, já planeja fazer isso. E essa pessoa hoje quer te dizer isso, quer te dizer que você estava certa ou certo numa situação que você ficava avisando ele ou ela, tá? Que tinha gente demais se meter no relacionamento de vocês. Você vai ouvir isso da boca desse ser humano nos próximos dias. Vou revelar pra vocês as seis letras do nome, sobrenome ou da apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar os nomes não tem problema nenhum, apenas é uma tiragem para muitas energias. Então, adapte a sua realidade, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, coloque três vezes, opa, o número sete é a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida, tá pessoal? É muito importante a energia da poderosa Dona Maria Padilha. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido desse ser humano. A letra X, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, é de graça e você ajuda o nosso crescimento. Segunda letra, letra O, né pessoal? E a terceira letra? A letra S, do nome, sobrenome ou do apelido. Quarta letra, a letra C. Quinta letra do nome, sobrenome ou do apelido, letra R. E a sexta e última letra de hoje, a letra N. Compartilhe esse vídeo, bota lá no grupo do WhatsApp, manda para aquele seu amigo ou para aquela sua amiga e acredite na Dona Maria Padilha, tá? Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Já esfriou. Café com adoçante, frio e já não presta. Vamos lá, pessoal do que escolheu aqui a opção do cristal azul. Participe das nossas promoções, promoções de consultas, completas e também das cinco perguntinhas. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas a dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Lembrando também dos nossos trabalhos espirituais. Aqui, gente, tem vários seres humanos que já fizeram trabalho com a gente e conseguiram seus objetivos, tá? Aqui, realmente, a gente não brinca com a coisa séria. Então, o que que acontece? Tem gente que não gosta que a gente fale, mas existe toda uma forma correta de você fazer as coisas, tá bom? E aqui a gente lida com a seriedade. Tem gente que entra em contato, não quer nem seguir o exemplo pra fazer as perguntinhas, quer fazer de qualquer maneira. Se você quer fazer uma consulta, você tem que dar as suas informações de quem está se consultando, entendeu? E tem gente que vai contra isso quando entra em contato. Infelizmente, eu vou fazer sempre da maneira correta porque eu escuto os meus guias. Não estou aqui pra agradar ninguém, tá bom? e vamos seguir aí, ok? Mas pessoa chata tem em todo lugar também, né? Tem pessoa que não tem luz e quer tirar a luz dos outros. Fica a dica aí. Pra você que escolheu o cristal da cor azul, ele ou ela quer te dizer que vamos descobrir juntinhos aqui. Eu sou o Cigano Igor. Abre o YouTube, escreve Cigano Igor. Segue os nossos canais. São mais de um canal que vai valer muito a pena você estar seguindo. Vai começar a nossa live no canal número 1, que é o Tarô do Cigano, tá, pessoal? Fica ligado aí, fica ligado aí. Na live você pode perguntar ao vivo o que você quiser, né? Pra você que escolheu o cristal azul, coloque três vezes o número 7, a palavra ativa a energia da Dona Maria Padilha na sua vida. Vou ler primeiro pra quem já foi casado ou casada ou está morando junto... Opa, desculpa. Pra quem já foi casado ou casada, já morou junto ou já namorou sério essa pessoa. Quatro de pausas. O que essa pessoa gostaria de te dizer hoje? Quero ter momentos felizes com você. Quero iniciar uma amizade com você ou reiniciar. Olha o que essa pessoa gostaria de te dizer hoje. Você trazia felicidade. Você é a pessoa que sempre quis o meu bem e hoje me arrependo por não estar ao seu lado. Me arrependo por ter brigado por você. É isso que essa pessoa gostaria de te dizer hoje aqui no cristal azul. E essa pessoa hoje, hoje, não sabe o que fazer. Sofre, tem que tomar uma decisão na vida dele ou na vida dela pra poder agir. E tem a pretensão de fazer isso. Tem a pretensão de agir para poder tentar ter uma aproximação ou uma reaproximação por você. Essa pessoa aqui, gente, hoje, tá muito focada ou focada em se reaproximar de você. Esse ser humano hoje sofre muito com o distanciamento. Independente com quem esteja, ou se está sozinho ou acompanhado. E por estar se sentindo assim, essa pessoa sente a vontade de te mostrar que tem sentimentos. Sente a vontade de criar a possibilidade pra vocês se falarem. Por quê? Esse ser humano quer te dizer alguma coisa. Essa pessoa nutre uma vontade de falar com você. Essa pessoa aqui, hoje, não consegue seguir adiante porque fica olhando pro passado. Tem sentimentos, vai sim te procurar, vai sim te mandar mensagem. Essa pessoa vibra essa energia. Essa pessoa vibra esse desejo. E aqui, hoje, se esse ser humano pudesse te falar alguma coisa, com toda a certeza do mundo, a dona Maria Padilha fala que iria te falar que tem o desejo e tem a consciência da sua importância na vida dele e na vida dela. Por isso, tem muita vontade de ter uma conversa com você esclarecedora, uma conversa verdadeira, aonde ele ou ela acredita que pode, sim, abrir um espaço depois de te revelar algumas coisas que você não sabe. Essa pessoa tem esse planejamento e acredita muito que vai ter vitória se te procurar pra ter essa conversa. Ele ou ela vibra muito a energia de realizações depois de uma conversa séria com você, tá? Essa pessoa, hoje, sabe o que quer e o que deseja. Ou o Sete de Ouros fala pra gente que essa pessoa estuda ainda uma oportunidade de ter um relacionamento com você, não perdeu a esperança, vai trabalhar, vai se dedicar pra poder tentar se reaproximar de você. Tem a pretensão de eliminar dúvidas que você possa estar sentindo dele ou dela. e acredita muito no amor e numa reconciliação. Acredita muito na cura. Cura de tudo aquilo que fez mal o relacionamento de você e essa pessoa acredita que você pode esquecer e pode dar uma oportunidade pra ele ou ela pra começar uma nova etapa de amizade e de relacionamento. Vem coisas boas aí pra você que já foi casado ou casada, já teve uma relação com essa pessoa. Vou ler agora pra você você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém. Essa pessoa que você conhece ou está conhecendo hoje vibra uma boa energia, tá? É uma energia de instabilidade, uma energia de verdade, uma energia onde ele ou ela acredita muito que vocês podem ser muito felizes, podem viver momentos felizes. e acredita muito que essa amizade vai além. Essa pessoa hoje vibra uma energia de consciência aonde tem você como prioridade. É uma pessoa que vai demonstrar pra você vai te mandar mensagem, vai te falar que passou ou estava passando por algum tipo de problema, vai deixar agora as coisas de lado pra poder vir atrás de você e seguir em frente. Essa pessoa pra vocês que estavam conhecendo estava na dúvida, estava fugindo de envolvimento. Agora não, essa pessoa sabe o que quer e o que deseja e hoje se pudesse te dizer te diria que quer arriscar ter um relacionamento, quer arriscar, não vai desistir de você, vai criar possibilidade pra vocês se acertarem. Essa pessoa quer conversar com você, quer esclarecer, vai usar a honestidade pra poder te conquistar, tá? Vem uma amizade bonita que vai virar relacionamento. Amizade com estabilidade, com verdade, com amor. É uma pessoa boa que acredita que você também vai retribuir o que ele ou ela deseja. Então aqui a sua vida, a área amorosa, vai realmente caminhar de uma forma de uma forma boa. Pra você que está casado, casada, ou morando junto, ou está noiva ou noivo dele ou dela. Essa pessoa gostaria de te dizer hoje que ao seu lado tem estabilidade, tem felicidade e vai lutar para que isso permaneça por muito tempo. Mesmo muitas vezes não demonstrando, não falando o que quer, o que sente, essa pessoa entende que você é um ser humano importante na vida dele ou na vida dela. Por isso vai evitar brigas, vai sim se afastar de determinadas pessoas para poder ficar melhor ainda com você. Essa pessoa vai tirar um tempo mais para vocês, para vocês aproveitarem a vida. Essa pessoa acredita que você também tem muitos sentimentos por ele ou por ela, por isso eu vejo possibilidade boa de vocês permanecerem juntos, passando por cima de pequenos problemas, essa pessoa sabe que você pode estar sobrecarregada ou sobrecarregada nesse momento, por isso um pouco de briga, um pouco de confusão, mas essa pessoa sabe e acredita que você é o caminho certo. A pessoa sabe e acredita que fez a escolha certa quando escolheu estar ao seu lado, que quando a gente está ao lado de alguém a gente escolhe estar ao lado daquela pessoa e vocês formam um casal maravilhoso. Eu vejo mais verdades, eu vejo mais entrosamento entre vocês e felicidade. O Sete de Ouros fala muito claro aqui de estabilidade, de dedicação, de eliminação de dúvidas. Você tem dúvida do seu parceiro ou da sua parceira? Não precisa ter, essa pessoa te ama, vem momentos melhores no relacionamento de vocês aí, vem prosperidade amorosa, para quem quer filho ou filha, vem aí também oportunidade de chegada de uma criança, tá? E eu vejo aqui realmente uma estabilidade muito, muito verdadeira acontecendo, uma nova etapa na vida de vocês, fluindo uma energia maravilhosa de relacionamento. Eu sou o cigano Igor, energia da mesa da Dona Maria Padilha das sete encruzilhadas, dona dos meus caminhos, minha madrinha maravilhosa. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Padilha na sua vida e seja feliz. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá? É muito importante. Bom, vou revelar as seis letras do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Pode combinar ou não com você, porque são muitas pessoas, mas adapte a sua situação. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra B. Segunda letra, nós temos a letra T. Terceira letra, temos a letra A. Quarta letra, a letra F, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. quinta letra, letra H, e a sexta e última letra de hoje, a letra E, pessoal. Eu sou o Cigano Igor, desejo que todo o povo cigano, toda a espiritualidade, te dê a pena, sabe o quê? Saúde. Porque sem saúde não somos nada. Namastê a todos, gratidão, um beijo, até o próximo vídeo.